Chegou a tão sonhada a hora de marcar o gol Eu frente a frente com problema ele quer me parar Se a vida é o jogo eu fiz por onde virei jogador Vi vários correr comigo até o tempo fechar Descanso tranquilo no travesseiro Da mente limpa, mas cheio de neurose Volta de amor sincero, tá difícil de encontrar Sozinho eu tento ser feliz, procuro me achar Pensando bem, foco no que eu quero pra mim Ter sede de marcar esse gol, te abençoou Viro pra cada parada, mostro que o sonho funciona Se tem pureza na alma, ganho esse lance Mando no balanço do funk, calminha Aguardo a minha hora, cheguei no céu e vi uma estrela Fiz um pedido que me desse uma chance Metendo macho, eu prometo, vai ser resumo Traga essa taça, coloco na minha estante Olho pra ela e vejo, sou vitorioso Seu comentário na boca do bico sujo Quem fala mal queria tá com nós e pronto Poucas ideias vem com nós, nós chuta tudo Mas afinal cê pode tá, mas Deus que manda Eu vou buscar minha melhora Sem querer me amostrar e se pá Faço umas casas, põe pra lugar Sem luz, sem fama, sem ostentar Quero nada de ninguém, que é meu Deus dá Faz o menino de fé, pinga Faz o menino de fé, brilha Faz o menino de fé, brilha E quantas vezes parei pra pensar Na minha chance de mudar pra cá Fazer valer a pena Esse caminho que eu venho a trilhar Do corre é louco e nego sabe Tô pelos acessos, quem bater de frente O azar é certo Diz que sou mó treta, vou pelos progressos Não dá pra perder tempo nos caminhos que nem é correto Vem dar a de honra para que não se vende Se for do pódio, o foco é só buscar o que é meu Virada na partida, a cor do meio de campo Atleta da rodada, deixa o Zé Paul vacançando Pra aprender que nós é pouca fala e muita macha Naquele fim que embaixo mesmo, nós não para Para, 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 para Naquele fim que embaixo mesmo, nós não para O menino de fé cresceu Naquele fim que embaixo mesmo, nós não para Para, para, para Faz o menino não é brilhar Faz o menino de fé brilhar Mil motivos passam e hoje só nasce lindo Pensei no objetivo, ter uma esperança Deixa que nós imaginamos um futuro lindo Eu tenho isso em mente desde a minha infância Eu gado no final da sala Eu canetei no papel toda minha jornada Eu vou sonhando, foco, temendo a nada Às vezes fraco, mas Deus vem me restaurar Taca no mar, não vai viver Nada me impara, pra obter Uma nave, cara, você vai ver Na pela quebrada, tirando o acer Com as minhas palavras, você vai entender Que nós levar, vou dizer Hoje é foco e machado, você pensa em perder Vejo o meu brilho no tempo acender Como estrela, brilhei no alto e nós da paisagem Determinei que agora não passo vontade Eu vou buscar o que eles dizem, impossível Tenho a certeza que vai me ver tocando a nova benda Eu vou mudar a precipição de recalcar Que pensou que eu não ia chegar, pensou besteira E quantas vezes eu questionei a Deus Sem entender que na real o problema era eu E quantas vezes em bom eu confiei e depositei Meu coração no fim ele sofreu Aí eu entendi que o preço do sonho não é dinheiro E o custo da vitória não tá em chegar em primeiro Vivo o processo, aprendi a esperar o momento Do que seria a colheita se é o tempo de crescimento E o menino de pé vai correr atrás Buscar os seus ideais Pra realizar aquele sonho de moleque Dentro da nave doando do jeito que não merece E o menino de pé vai correr atrás Buscar os seus ideais Pra realizar aquele sonho de moleque Dentro da nave doando do jeito que não merece Um passo de cada vez, eu vou chegar lá Sempre tive o sonho de ter um Corolla A resposta da vida sempre me trouxe Alguma verdade, revolução só na cidade É foco, mercês, é merecimento Pra quem lutar, trabalhar na constância Na cautela o sonhador avança Temporada de cansa as notas BGB, meu filho, a vida é um trem no trilho Seguindo o mesmo final É que eu perdi vários amigos Nessa vida muito louca por uns viseiros em ar É que vários menores de fé se envolveram nessa vida Do crime não é mil grau É que malandro não é maneco Cuidado pra não dar pé Essa vida que é real Merecimento é fruto do cor Fruta podre, nunca longe da árvore Seja de pé, de busão ou de poche A humildade é sempre o que vai valer Na-na-na-na-na, menino de fé Tá mec, mec, nós sabia que um dia ia chegar o dia Mesmo que pareça distante, não custa tentar Muitos acharam que nós ia parar na tentativa Quando virou realidade, quantos quis se aproximar Quem eles não gosta de ver nós de foguete novo É que por onde que nós passa é uma mente fritada Nós põe na chapa aquele sonho que nós tinha antes Brinde àqueles que tem tudo, mas veio do nada Mesmo que seja até difícil entender Depositei a minha fé no sonho Lá fora um milhão de sonhos pra vender Mas tô focado no que quero realizar Como vai ser bom proporcionar pros tudo Aquela sensação louca de poder entrar na loja e escolher Poder comprar o que quiser sem olhar Só não posso abraçar todos pra não morrer sufocado Pra ajudar tem que tá ajudado E pra vencer tem que tá preparado Pézinho no chão pra não sair do quadrado Melhor que pedir é conquistar E nem querendo me pagar não Nunca fiz isso pelo cifrão Mas já que agora pingou Pra que vou reclamar Pois só vai colher o que teve que plantar Faz o menino de pé brilhar Faz o menino de pé brilhar DJ Dan tá ligado?